Oi, meus amores! O vídeo de hoje vai ser resenha de equipamento. Vamos falar de uma prancha que atinge até 260 graus Celsius. Gente, as marcas não param. Não sei onde que vai parar essa questão de temperatura. 260 graus Celsius, meu amor. A Liz fez essa boneca aqui, que é a prancha Ultra 500. Ela tem aproximadamente dois dedos de largura. Aqui no visor dela, você já observa que vem escrito que ela está off, desligada. Entretanto, ela está na tomada. Está na tomada, ela imediatamente aparece escrito off. Aqui, você tem o botão de ligar, aumentar e diminuir. Para que você tenha total controle das programações. Liguei rapidamente e coloquei na programação de 260 graus. Ela já vai mostrando a temperatura subindo. Ela aquece muito rápido, tá? E aqui, como eu já mencionei, você consegue fazer todos esses controles da temperatura. A placa é de titânio, adequa muito bem a mecha. Então, essa é a garota. Cabo giratório de 3 metros. Então, é um cabo com um comprimento bem interessante para que a gente possa estar se locomovendo durante o nosso atendimento. Então, eu gostei muito da pegada dela. Ela tem uma pegada extremamente anatômica. Esse visor passa muita segurança, porque mesmo ela estando na tomada, eu sei se ela está realmente desligada ou em qual programação e temperatura ela está. Ela vem nessa caixa aqui, tá? Ela é bivolt automático. A Liz fala que atinge a temperatura programada em até 50 segundos. Deixa eu ver o que é mais aqui. Tem 21 opções de programação. Gente, isso é muito interessante para as pessoas que trabalham com alisamentos, assim como eu. Por quê? Você tem 21 opções para que você possa escolher realmente de acordo com a necessidade daquele cabelo que você está fazendo. Por exemplo, cabelos loiros, a gente não consegue, na maioria dos casos, colocar em 230 graus Celsius. A gente coloca em 210. Então, a gente tem programações intermediárias que vão facilitar isso. Cabelos ultra resistentes que tenham passado, obviamente, no teste de mecha, onde você vai colocar a temperatura para ver se o cabelo está aguentando. Você pode conseguir pranchá-lo em 250, 260 graus Celsius. Gente, lembrando que ela tem uma altíssima temperatura. Então, você tem que ter cuidado. Não é para você colocar em 260 graus Celsius e virar para fazer pontinha de cabelo. Não é. As temperaturas mais elevadas, acima de 210 graus, por exemplo, você vai utilizar para alisamentos. Mediante sempre a avaliação e o teste de mecha. Está afim de comprar essa garota? Então, corre para o meu site. www.shopcarlaguimaranski.com.br Que a gente envia para todo o Brasil. Você pode fazer os seus pedidos também pelo nosso WhatsApp. Já utilizou algum equipamento da Liz? Me conta tudo aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Então, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e vê se você está inscrito no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.